E galera, caiu o recorde mundial dos 10 mil metros asos masculinos, sub-18 e sub-20 na seletiva etíope para as Olimpíadas de Paris, é isso mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, os caras correram na casa de 26 e 30, foi uma pancadaria só e eu quero trazer tudo para vocês. Além disso, também tivemos a seletiva queniana com grandes resultados e também o campeonato europeu de atletismo, foi muita coisa, então vai ser um resumão daqueles de tirar o fôlego, então não perde tempo e venha acompanhar agora. Fala galera, eu sou o Renan Telles, treinador e atleta e hoje é dia de hashtag no CIS aqui, super bacana, porque a gente vai estar falando muito de atletismo, teve seletiva etíope com o direito a recorde mundial, seletiva queniana que foi pancada demais, campeonato europeu com Jacob e Ebridsen brilhando mais uma vez, eu quero trazer tudo isso para vocês. Mas antes de tudo já vai deixando o seu like por aqui, porque isso é muito importante para a divulgação do nosso canal galera, o seu like e o seu comentário é muito bacana, então já vai comentando aqui o que você está achando aí para as próximas Olimpíadas, está vindo muitas competições bacanas, a gente já tem um parâmetro bacana, então já vai colocando aqui qual que é a sua expectativa para as Olimpíadas, fechou? Claro, se você ainda não é inscrito, vai se inscrevendo por aqui e claro, ative as notificações para vocês não perderem nada. Então é isso e bora trazer esse conteúdo que está bacana demais. Bom galera, e bora começar aqui trazendo o Campeonato Europeu de Atletismo, essa competição que é bacana demais, a gente tem toda aquela união ali dos europeus competindo, então sempre é muito forte. Dessa vez não foi diferente, eu quero trazer aqui para vocês as principais provas e os destaques dessa competição, começando com ele, o brabo Jacob Gebritze, que fez novamente dobradinha, ganhando a prova de 1.500 e de 5.000 metros, galera, é isso mesmo. E bora começar aqui falando do 1.500, onde ele foi o grande campeão, passeando com a marca de 3.31.95, quebrando o recorde do campeonato, galera. Logo atrás dele a gente teve o atleta belga, o grande Josh Inverno, galera, com a marca de 3.33.30, e fechando o pódio, o italiano Pietro Arese, galera, com 3.33.34. Já no 5.000, Jacob Gebritzen também fez um grande resultado, ganhando com a marca de 13.20.11, galera. Logo atrás dele a gente teve o atleta da Grã-Bretanha, o George Mills, galera, com 3.21.28, e fechando a prova aqui, na terceira colocação, o suíço Dominique Loballo, galera, que fez a marca de 13.21.61, mandando super bem. Jacob Gebritzen que está mostrando aí toda a sua performance para as Olimpíadas, e eu acredito que o Jacob tem grande chance de, quem sabe, ganhar a medalha de ouro, tanto no 1.500 ou no 5.000. 5.000 vai depender muito de como que vai ser o desenrolar da prova, porque a gente está vendo os caras correndo ali na casa de 12.30, está bacana demais. Então a gente vai ter grandes provas nas Olimpíadas, e quem sabe Jacob possa garantir novamente mais um ouro lá nos 1.500. E claro que eu estou doido para ver a disputa entre Jacob Gebritzen e Josh Kerr nos 1.500, que vai ser pancada demais. Lembrando que nem o Josh Kerr e nem o Jake Wittman, que são grandes competidores que disputam com o Jacob, não participaram no campeonato europeu esse ano. Então Jacob Gebritzen não teve essa disputa direta com eles, agora só nas Olimpíadas, então a gente pode esperar grandes resultados por lá. Outra prova que também foi bacana demais, sua prova de 5 metros rasos feminino, onde caiu o recorde do campeonato. E a grande campeã foi a italiana, a Nadia Batocletti, galera, com a marca de 14.3529. Logo atrás lá a gente teve a atleta da Noruega, a Caroline Grotval, galera, com a marca de 14.3862. E fechando o pódio aqui, a espanhola, a Marta Garcia, que quebrou o recorde nacional com a marca de 14.44404, mandando super bem nesses 5 metros rasos, que foi fortíssimo demais. Bom, partindo agora lá para Nairobi, no Quênia, onde a gente teve a seletiva queniana para os Jogos Olímpicos de Paris. E por lá a gente teve grandes resultados também. Lembrando, galera, que Nairobi está a 1.700 metros de altitude, quase 2.000 metros, então, tem uma boa dificuldade, principalmente para as provas de meio fundo e fundo. Eu quero trazer aqui algumas provas que chamaram a atenção por lá, tá bom? E bora começar falando aqui da grande Keep Eagle, galera, que fez uma grande prova por lá. Ela que foi a campeã dos 5.000 e também dos 1.500 metros rasos. Na prova de 5.000, ela teve uma grande disputa com a recordista mundial dos 10.000, que bateu há poucas semanas atrás, a Beatriz Chebet. Mas a gente sabe que a chegada de Keep Eagle é braba demais, e ela acabou levando a melhor com a marca de 14 minutos, 46 segundos e 28 centésimos. Beatriz Chebet chegou logo atrás dela com 14, 52, 55. E a grande Chelimo ficou aí na terceira colocação com a marca de 14, 59, 39. E essas aqui vão representar muito bem o Quênia lá nos Jogos Olímpicos de Paris. E como eu disse, Keep Eagle também levou a prova de 1.500 com uma marca assustadora lá em Nairobi, galera. A grande Keep Eagle fez nada mais, nada menos do que 3 minutos, 53 segundos e 99 centésimos, galera, na altitude. Essa mulher voou demais, fazendo uma das melhores marcas aí da sua carreira. Logo atrás dela a gente teve aí a Nelly Gepchirch, galera, com a marca de 3,58, 46. E também a Suzy Ejuri fechou aí o pódio com 4,00, 22. Keep Eagle que tá mostrando uma grande performance. A gente pode esperar grandes resultados de Keep Eagle lá nos Jogos Olímpicos de Paris. Quem sabe até não vem recordes mundiais por lá. Já pensou ela e a grande Beatriz Chebet rasgando lá na final dos 5.000? Quem sabe a gente não pode ver ver a primeira vez uma mulher correndo abaixo dos 14 minutos. Seria bacana demais. Então já vai colocando aqui nos comentários o que você achou da grande Beatriz Chebet. E claro, principalmente de Keep Eagle nessa seletiva queimiana de atletismo. E galera, outra prova que chamou muita atenção foi a prova de 800 metros aço masculino que teve um resultado alucinante. O grande Van Jong e galera do Quênia fez a incrível marca de 1,41,70. No 800 metros aço, galera, fazendo a terceira melhor marca da história. Ficando atrás apenas aí de David Rudisha que é o recordista mundial. E de Wilson Keep Keter, galera, com essa excelente marca. Que agora a gente fica com a expectativa de quem sabe esse atleta de apenas 19 anos fazer mais uma grande marca lá nas Olimpíadas de Paris. Lembrando que o recorde mundial de David Rudisha foi alcançado dentro das Olimpíadas de Londres lá em 2012. Quem sabe isso não pode acontecer novamente com essa grande fera do Quênia de apenas 19 anos que fez a terceira melhor marca da história. O cara simplesmente voou. E não foi só ele porque os outros atletas do Quênia também fizeram grandes marcas. Logo atrás dele, na segunda colocação, tivemos aí o Will Cliff, que ia mal, galera, com 1,42,50. E também o Kaitoi, que dá ali, galera, com 1,42,66. Os quênianos mostrando que estão em grande forma e que com certeza vai vir grandes resultados lá nas Olimpíadas de Paris. E pra fechar aqui os destaques da seletiva quêniana, eu quero trazer a prova de 100 metros aço. Porque o Ferdinand Mananhala, esse velocista quêniano, fez a incrível marca de 9,79, fazendo a melhor marca da temporada. Mostrando também que os quênianos também são velozes, galera. E que com certeza tem grande chance de medalhar nessa próxima Olimpíada. Quem sabe aí o quêniano leva a medalha de ouro. Já pensou? O cara correndo isso e levando medalha de ouro nos 100 metros aço pro Quênia. Seria algo histórico, galera. Mas bora aqui torcer pra ele. Eu sempre coloco aqui forças positivas pro Ferdinand Mananhala. Esse cara que vem lá do Quênia e que tá mostrando a força quêniana também nas provas mais curtas. Fazendo 9,79 agora lá na seletiva. A melhor marca do ano nos 100 metros aço. E galera, bora falar de seletiva etíope. Essa prova aqui foi simplesmente sensacional. Ela que aconteceu lá na Espanha, lá em Nerja, galera. Era uma cidade que sempre tem grandes resultados e dessa vez não foi diferente. Uma prova muito estratégica com os melhores etíopes da atualidade. Todos disputando entre eles ali. Mas quem acabou levando a melhor foi ele. E o Mifkejelsha tirou a carta da Mangue e dessa vez conseguiu ganhar na chegada. Ele que sempre acaba perdendo ali dos metros finais. Mas dessa vez ele levou a melhor e fez a incrível marca de 26 minutos, 31 segundos e 1 centésimo. Logo atrás dele a gente teve o grande Birnarru, Aregal e galera com a marca de 26, 31 e 13. E fechando aqui, o terceiro etíope pra participar das Olimpíadas de Paris. A gente teve ele, Selemon Barrega, galera, com a marca de 26, 34 e 93. Mas quem acabou chamando toda a atenção dessa prova não foi nem os três principais atletas que vão representar a Etiópia lá nas Olimpíadas. Mas sim o cara que chegou em quarto lugar. Que foi ele, o brabo. Binayan Abay, galera, que fez nada mais, nada menos do que 26 minutos, 37 segundos e 97 centésimos. Quebrando o recorde mundial sub-18 e sub-20. É isso mesmo, galera. O cara fez uma marca histórica. Quebrando o recorde que pertencia a nada mais, nada menos do que Samuel Vangiro. Ele que descansa em paz nesse momento. Ele que ganhou medalha de ouro na Maratona, nas Olimpíadas de Pequim. Mas infelizmente, após isso daí, ele acabou falecendo, né? Mas mesmo assim, deixou alguns recordes aí na sua cartilha. Esse daí era um dos recordes dele, recorde sub-20. Ele que fez essa marca quando o grande Keninza Bekele quebrou o recorde mundial lá em 2005. Esse recorde mundial de Bekele que durou quase 15 anos. E nesse dia aí, Samuel Vangiro foi o único cara que conseguiu acompanhar a Keninza Bekele por alguns quilômetros. E agora, em 2024, o grande Etiope vem pra quebrar essa marca com esse incrível resultado de 26,37. O recorde anterior de Samuel Vangiro era de 26,41, galera. Binyan Abai que vem aí pra escrever o seu nome na história. E quem sabe daqui a 4 anos ele possa ser o atleta, trazer medalha de ouro pra Etiópia. Bora aí ficar acompanhando a trajetória do grande Binyan Abai que correu demais e fez esse grande resultado nessa seletiva. Bom, galera, bora trazer aqui alguns dados dessa prova. Vou deixar o resultado aparecendo aqui na tela pra vocês. Como vocês podem ver aí, ó, 7 atletas sub-27 minutos. Pra vocês verem que os etímpicos não tem vida fácil pra conseguir estar nas Olimpíadas. Além do índice, os caras ainda tem que vencer essa seletiva aí e ficar no top 3 pra conseguir representar a Etiópia nesses Jogos Olímpicos que foi pancada demais. Os caras tiveram que correr abaixo de 26,35 pra se classificarem pra essa grande prova. E que com certeza vai ser bacana demais. Eu já quero saber de você qual que é o seu palpite para as Olimpíadas de Paris na prova de 10 metros usados. Vai colocando aqui nos comentários. E a gente também teve a prova Ferry, onde a Tesfai High, o lugar, ela levou a melhor com a marca de 29,47. Logo atrás dele a gente teve a Gebre Selama com 29,49 e fechando aqui as Etíopes, a Thay e Railo, galera, com a marca de 29,50. E no feminino também as mulheres tiveram que quebrar a barreira dos 30 minutos pra conseguirem atingir as 3 vagas para as Olimpíadas. Como eu disse, os Etíopes e as Etíopes não tem vida fácil para participar dos Jogos Olímpicos. Bom, galera, o vídeo de hoje foi trazendo aqui para vocês um giro mundial aqui no atletismo seletivo Etíope. Campeonato Europeu seletiva queniana, que foi bacana demais. E eu quero saber de você, qual das seletivas foi mais pancada? Vai colocando aqui nos comentários também, fechou? E claro, se você quiser assistir cada uma dessas provas, eu vou deixar aqui na descrição os links pra vocês acompanharem todas as provas, fechou? Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o seu like por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, de, claro, ativar todas as notificações pra vocês não perderem nada. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. E é isso, galera. Corra para sucesso. Fui! Fui!